Eu vim fazer a minha ressonância pelo SUS. Bom dia, senhor. Deixa eu dar uma olhadinha. Graças a Deus. Depois de um ano, saiu, moça. Infelizmente, não vai ter como fazer a sua ressonância hoje. Por quê? Porque a nossa máquina está em manutenção, senhor. Eu não estou acreditando, não. Porque quando chegou a minha vez, a máquina quebrou. Pois é, infelizmente. E agora? Agora o senhor vai ter que voltar no postinho e solicitar o reagendamento da sua ressonância, viu? A Vimarista é para eu deixar lá no postinho para eles marcar de mão. Exatamente. É mais outro ano, minha amiga. Infelizmente, eu não posso fazer nada, senhor. Sem a máquina, não tem como fazer o exame. A Vimarista, e a reserva? Que reserva? A máquina reserva. É só uma, meu amigo. Para a população todinha. Só uma para a cidade inteira ou é para o bairro? Para o bairro, meu amigo. Para as cidades, né? Porque a gente não atende só as cidades, não. É a região todinha. Uma só máquina para a região todinha. Por que o senhor acha que esse exame demora para ser marcado, rapaz? É porque o povo quer? A Vimarista. É desse jeito mesmo, viu? Infelizmente, não posso fazer nada. Pronto, agora vai ser dois anos que eu vou fazer de novo. Pois é, desse jeito você vai ficar entrevado daqui para lá. Tchau, tchau. Tchau.